bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo live do meu canal eu já vou explicar o que é esse novo conceito do meu canal de vídeo live tá galera é enquanto isso você já pode se inscrever no canal se você não for inscrito se você tiver vendo esse vídeo por outro site ou pelo facebook ou pelo twitter né vai lá no youtube digita gudu oficial no na barrinha de pesquisar ali e pressionou enter aí você vai ver lá esse cara de óculos vai clicar aqui em inscrever-se beleza mas se você já estiver vendo pelo youtube e já foi inscrito eu peço pra que você ative as notificações clicando na sinetinha do youtube aí pra receber notificação quando eu posto algum vídeo tem vídeo toda a semana também é vai lá no facebook.com.br do oficial e de um curtir porque todos os vídeos que eu posso no youtube eu venho aqui e replico galera então pra você saber se eu postei vídeo novo durante a semana é simples você vem aqui na página do facebook do oficial tudo junto se você usar ele para pesquisar você pode pesquisar só por gudu ou coloca oficial tudo junto e também você pode pesquisar que ele vai encontrar às vezes se você colocar é voodoo e colocar oficial ele pode não encontrar tão vendo ele não encontra ele só encontra meu grupo no facebook esse só tem que vir aqui em páginas ele vai dar nenhum lugar encontrado triste né isso né aí você vai ter que aqui em oficial em páginas tudo junto opa deu bug na minha cabeça que pera aí você colocar aqui para pesquisar pesquisar tudo junto ele já vai achar aqui a página então tem esse essência sensitive e esse case sensitive aí é no facebook certo mas os links também estarão aí na descrição deste vídeo então é bem tranquilo é bem sossegado agora hoje vou falar aqui de recursos tá do ar commander rogue assalto certo é falar aqui do recurso não é o primeiro e não menos importante que seria metal tá é ele é um ele é fundamental aí para você evoluir até certa maneira deixa eu dar um zoom aqui na tela até certa maneira que sua base você tudo tudo vai metal então você precisa de tudo de metal aí para evoluir né você pode conseguir metal aí nas metalúrgicas ou participando aí de atacar aqui né no pvp e na campanha e também nas zonas de guerra então você consegue metal assim ou por cash né mas eu acho que não compensa não vale a pena tá é pra que é usado o metal de fato metal é usado pra você fazer uma evolução de cc de centro de comando também pra você fazer melhorias ou seja você vai simplesmente evoluir né tem uma quantidade de metal que precisa pra você fazer um upgrade ou evoluir aí é e ganhar xp e evoluir sua fábrica evoluir aí seu transformador evoluir seus muros também tá então isso é bem legal assim é muito muito gratificante ter né o metal ser meio que genérico ele serve pra tudo certo e o segundo e não menos importante é o petróleo galera mas é o que menos você consegue suprir aqui de capacidade tá ele é um pouco limitado porque ele é como é que eu posso dizer ele dá um ele segura aquele rush de jogadores que quer ficar atacando toda hora etc e ele tenta manter o equilíbrio no jogo assim fazendo com que os jogadores eles não ruxem muito pra frente tá então é os depósitos de petróleo né que são esses pequenos silos aqui eles simplesmente são bem limitado e você não consegue evoluir ele pra é colocar ou guardar muito petróleo pra fabricar de petróleo pra conseguir mais petróleo também você consegue pela bomba de petróleo e de novo você clica em atacar você vai conseguir ali fazendo campanha batalha pvp e na zona de guerra opa falei errado não 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 peraí você só vai conseguir petróleo aqui galera fazendo campanha ou então fazendo quests tá são objetivos como por exemplo aqui eu preciso derrotar 10 kg no mapa mundial eu vou ganhar 2k aqui ó quando eu clicar em coletar né volta e meia aparece umas missões aqui metal também fazendo objetivos né esqueci de falar lá também você ganha metal ah eu tenho que evoluir aqui meu quartel pro level 3 eu vou ganhar 10 mil aqui de metal mas quanto que custa pra evoluir o quartel pro level 3 bom eu acho que custa bem ó 75 mil vou ganhar 10k ou seja 65 mil praticamente porque eu ganho 10k por isso que eu não vou evoluir agora vou ter que farmar esse dinheiro né dos recursos aqui mais chatos o petróleo ele é o bem chatinho assim é o mais difícil de conseguir quando você tá level baixo tá porque você só consegue ele na fábrica e quando as pessoas te atacam você não perde petróleo você só vai perder ou ganhar é metal certo então é bem é interessante essa essa questão aí do do petróleo você não perde você também não consegue conseguir atacando pessoas então é só farm mesmo ou pelo cash porque o petróleo ele é o mais limitado a água mas pra que que serve petróleo bom petróleo galera ele serve pra você consertar suas tropas tá aqui no momento eu não tenho nenhuma tropa é que precisa reparar mas geralmente apareceria aqui em vermelhinho e eu clicaria aqui reparar tá então daí eu consigo ter o reparo aí da minhas tropas certo então geralmente funciona é por conta disso tá não tem muito o que comentar sobre a questão é do de reparar tá e o terceiro aqui não menos importante que todo as pessoas têm dúvidas e eu também assim não sei explicar direito mas se chama a toriam tá eu já tinha uma noção de que provavelmente esse tipo de minério torio é um minério deixa eu mostrar pra vocês ele é você consegue só em atacar pelo menos por enquanto aqui ó você consegue numa batalha pvp né se a pessoa tiver igual metal e também aqui nas zonas de guerras principalmente se você é usar a zona de guerras para minerar tá então você vem aqui eu geralmente fico aqui em gibraltar mas vamos fazer aqui em marrakech aqui vamos ver aqui beleza é vai ter algo assim é no jogo tá deixa eu mostrar pra vocês vai ter essas minas aqui no jogo tá que é um centro é de recurso certo então é mais ou menos essa fotinha que é um depósito de torio do mesmo jeito que tem um depósito aqui de metal tá esse daqui é o site direto do do Warzone né onde eles informam aqui sobre os depósitos né o torio um depósito torio galera vocês vão usar ele muito mais pra frente tá quando vocês tiverem que upar o centro de artilharia o global e também parece que é quando você precisar upar acima do level 10 as suas tropas que vocês percebem que as tropas usadas dentro do game deixa eu mostrar pra vocês aqui a questão do ó caramba peraí que deu bug aqui do torio ó aqui tem um lugar que tem minério tá vendo aqui tem bastante metal isso é muito legal né então eu posso vir pra cá achei um lugar bom aqui que não tem muitas pessoas vamos colocar meu queijo aqui beleza eu tô aprendendo ainda mexer nesse negócio do zoom aqui galera porque pra mim é meio novo não conseguiu pra cá ué que bosta enfim deve fazer parte de outro papo isso daqui tá ah tá fechado lá em cima os cara fecharam aqui pra ninguém passar bostinha hein vocês hein mas enfim é aí o que que funciona galera o torio nessa dado essas circunstâncias tá é o torio simplesmente você vai usar futuramente então lá por level 30 40 então meio que não adianta vocês se estressarem ou ficar ai gudu eu não ganho esse negócio compensa farmar agora galera eu acho que não compensa farmar isso agora tá não desmerecendo vocês nem nada mas assim na minha humilde opinião eu acho que não compensa é sério mesmo eu acho que não compensa mais paciência né aqui eu não sei porque que esses retardados fecharam aqui ó mas como eu já preciso atacar aqui eu vou meter o louco aqui ó chegar destruindo tudo aqui se bem que aqui em cima também tem um lugar pra eu minerar ó que maravilha hein olha que delícia não preciso arrumar treta aqui aqueles retardados lá mas beleza é a princípio galera é isso ah esqueci de falar né de algo não menos importante o cache que é esse simbolozinho aqui ó tá você pode colocar cache e você também utiliza ele pra comprar geralmente ou mas eu não recomendo o uso de cache é bem raro quando eu uso cache aqui um e tal pra mim arrumar alguma tropa ferrada minha etc entendeu então é bem é bem difícil mesmo eu tá utilizando ou fazendo essa utilização aí de cache dentro do jogo só quando tá muito capenha alguma tropa minha eu tenho que reparar de urgência eu quero atacar alguém caso caso o contrário o que que eu faço eu gasto um de cache e ele ataca ou se não eu espero pra jogar daqui 6 horas certo então isso eu achei bem legal assim do do War Commander tá que você só vai usar muito pra frente futuramente é o Thorium você não precisa se estressar com isso agora né então acho que é isso a questão aí de recursos tá que você tem aí pra você quer colocar cache coloque não quer colocar não coloque paciência certo o jogo te dá todos os recursos e você pode jogar ali as vezes 6 partidas aí vocês viram que eu fiquei 6 horas jogando eu fico até uma hora quando eu faço é gameplays assim mostrando pra vocês é eu atacando coletando recursos etc é uma coisa que eu acho bem interessante é esse replay aqui ó do rapaz cara ele é ele simplesmente farma aqui ele tá level 42 cara ele farma muito 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 cara sério ele formou aqui 249k de metal e 1k e pouquinho de Thorium sabe então achei isso muito foda ah mas vai ter fábrica de Thorium do futuramente bom pessoal é infelizmente eu não sei tá eu não cheguei nesses levels mais altos eu não conheço o jogo pra falar a verdade eu meio que desconheço o jogo bastante então meio que vai ficar a critério de vocês aí fazer essas descobertas certo então o vídeo pra não ficar longo era mais isso sobre os recursos tá eu talvez faça aí ou simplesmente vou continuar repetindo a dica pra vocês assim foca um pouco mais em recurso depois peça ou foca essa ajuda de vocês na questão de fortalecer a defesa pra vocês não ficarem tomando ataque à toa e importante é o investimento e evolução na tropa do exército de vocês se vocês conseguirem aí evoluí-los tá no caso fazer esse sistema aqui de promoção mesmo que seja pouquinho que nem que eu pensei ah eu não vou promover o rino nem nada mas cara tem que promover porque ele ajuda bastante e também eu vou tá precisando aí farmar a questão aérea cara porque querendo ou não esses aviões aqui os rippers cara eles ajudam muito a derrubar aí defesa tá então vale a pena investir neles aí pra detonar as pessoas certo e cara replay game play tem um monte de rogue de rogue assalt aí é um jogo novo então vocês não vão achar tantas coisas assim é eu só espero que vocês criem combos passem ideias dúvidas críticas sugestões deixem aí no vídeo procurem mais no youtube né só coloque o ar comando rogue assalt tudo mais e sei lá se vocês acharam que o vídeo dessas pessoas são legais dá pra entender o vídeo deles etc alguma estratégia e por aí vai fiquem à vontade a estratégia de ataque é eu tava percebendo ali que geralmente é depois do level 17 o pessoal só ataca com s v 13 mas isso é assunto s 13 né é isso é assunto é pra outro video certo então é isso obrigado curte compartilhe até o próximo vídeo e foi espero que tenha ficado bom assim cara esse esse negócio aqui porque até achei que a velocidade aqui ficou bem boa de resposta sabe espero que não tenha travado nada e a qualidade esteja boa além também do meu áudio certo é isso forte abraço e foi a gente tem que ver e aí a gente tem que ver a gente tem que ver